Fala galera, beleza? Aqui é o Marcos e hoje vamos construir uns cenários bem bacanas. Esse dia eu estava pensando, como deixar o cenário mais dinâmico durante a gravação? Como conseguir apresentar essa mudança no tempo e no clima para os jogadores? Ou mesmo para dar um efeito visual legal? Porque assim, os aventureiros estão na floresta e de repente anoiteceu, eles acenderam uma fogueira, ou amanheceu, eles estão no deserto com o sol forte no rosto, aquela luz ofusca os olhos deles, ou eles entraram numa tumba muito escura, apenas as luzes das tochas. Será que tem alguma forma de você conseguir passar isso para os jogadores no cenário, no grid, nas miniaturas, além da narrativa? Nessas horas, normalmente o mestre acaba apresentando uma imagem no notebook, um impresso, uma folha no livro, enfim, para os jogadores tentarem visualizar, caso a narração não seja suficiente. Mas eu estava procurando coisas de como deixar isso mais legal. E eu pensei em lâmpadazinhas RGB, eu comprei uma. E a gente pode testar se funciona uma luz RGB para fazer às vezes de sol, de lua, de noite, de escuridão. Vamos ver como é que fica? Vou construir alguns cenários e umas narrativas usando as miniaturas da Quimera. E aí no comentário vocês me dão a opinião de vocês, se ficou legal ou não, se vale a pena fazer esse incremento na hora de montar o cenário. Então, um recadinho antes de montar o cenário. A Quimera Miniatura, em parceria com o Pato Amarelo, está dando 15% de desconto para os 5 primeiros inscritos que foram ir lá no site comprar miniaturas. São 15% de desconto, não é pouca coisa não. 15% de desconto usando o cupom Aventuras Patológicas. Além disso, frete grátis para compras a partir de R$300. Não se esqueça disso, frete grátis nas compras a partir de R$300 e cupom de desconto do Pato Amarelo. Coloque lá no site da Quimera, quimeraominiaturas.com.br e garanta suas miniaturas. E aí E aí E aí Os aventureiros caminham pela estrada há muitos dias, passos lentos e pesados, gargantas secas, o sol faz os olhos arder, a armadura queima, as odes estão vazias, não há sombra, não há água, somente calor. Não é possível avistar o fim da estrada, não sabem quando ou onde encontrarão um viacho ou uma estalagem. Não é possível avistar o fim da estrada, não é possível avistar o fim da estrada, não é possível avistar o fim da estrada, não é possível avistar o fim da estrada. Finalmente uma estalagem. Água e cerveja gelada, vinho dos portos de Alfa, pão, queijo e carne. Uma jovem moça cega as mesas, enquanto o carro vermelho está rancudo, enche mais um caneco de cerveja clara. Os clientes parecem felizes, ao som do bar, que toca uma melodia alegre. A lareira queima forte e lente uma luz avermelhada, acolhedora e restauradora. Tudo parece tranquilo, tudo parece calmo. Mas de repente suas mentes estão estranhas. Os aventureiros sentem a cabeça girar. A visão turva. Não conseguem entender o que está acontecendo. Quando seus olhos voltam a enxergar e suas mentes retomam o raciocínio, os aventureiros percebem que estão rodeados por uma densa névoa. Não há mais clientes, não há mais música, não há mais taverneiro. Apenas corpos podres estão por toda a volta, prestes a atacar, sedentos por carne e sangue. Os aventureiros agora estão na floresta. Já é entardecer. O sol vai lentamente se pondo e dando lugar à lua prateada. Ao redor da fogueira fazem uma refeição. Se aquecem um pouco e se preparam para dormir. Quem fará a primeira vigia? Quem ficará atento aos ruídos da noite? Animais correm por entre as flores. Corujas piam nos troncos das árvores. Tudo parece muito perigoso. Tudo parece estranhamente calmo. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E FALOU! CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL